Salve, salve, rapaziada, Johnny MC. Salve o som do Raykaz, rapaziada. Isso que me resta. E como? Raykaz tava um tempo sem soltar som. Eu quero ver como é que ficou esse bagulho. Vamos ver. Cara, que porra essa. Caraca. Tá pôs a lidando? Fica difícil de me alcançar. De noite ao mundo não faz pra que eu turba. E é isso que me resta. Tudo que eu faço, a longa tá bom. Pelo meu som bom, na pide eu não. Caraca, na pala, quando eu chego de bolão. Na partida é chapadão, na partida é chapadão. Na partida é bom, é bom, é bom. Raykaz é fraco, mas escoto vai. Desse jeito fica difícil de me alcançar. De noite ao mundo não faz pra que eu turba. E é isso que me resta. Raykaz é fraco, mas escoto vai. Desse jeito fica difícil de me alcançar. De noite ao fundo não faz pra que eu turba. Caralho, que difícil de me resta. É isso que 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 me resta. Eu vim me arrancar teu rindo. Eu vim me arrancar teu rindo. Eu vou de novo, pode ser pesado. Ah, eles não tô ruim. Comentei de novo, tô feio. Tudo que eu toco vira din-din. Quero, para o que é pra todo maluqueiro que te soltar. Vai passar já assim. Ó. Já que é fã de vida, dividir. Não vai ser vivid, vivid. No, give it, shabed, company, family. Decidi que eu vou com a Stephanie, e eu vou com a Tiffany, e eu vou com a Tiffany. Caralho. 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 Desse jeito fica difícil de alcançar. De noite eu conto notas pra cantur. Caralho. É isso que me resta. É. Então abra alas para CRU7. Gasolina na garrafa de roux. Champanhe batizado com álcool sul. Eu posso até tu acreditar que meu sangue é azul. Ai, não precisa provar que a palavra é verdade americana. Subida, veja bem quando eu falo tudo, falo lá. Na minha cabeça quando eu penso é como um físico. Pode, pode vir, cê pode passar. Ser humano aquém do que pode ser. Saiba o futuro e estudo que vai dizer. Ouça não te pensar. Submestre na conversa sobre o que não há. Inclusive ao ar. Sendo que entendeu a mente do poeta é o tesouro, o pentinho da mão. Então abra alas para CRU7. Gasolina na garrafa de roux. Champanhe batizado com álcool sul. Mano, mó fita. Cê não sabe o que vem por aí, ó. Picão. Caca pela pinção, bala cega sem som. São simbom. Brincão. 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 Pra Marcelo, rimbom. Sim, pal, cara, bela, decidi. Paraná, cabala, baraca da Metsi. E nessa parada do topo não apareci. Mamá balada, só cola que ia dividir. Que não ia desistir. Liflete, VIP, dividi cada ticket nesse script. Eu refleti, lide, biquete, sou Johnny Bill Gates, da Vinci. Clip, tu como o Bitcoin. O Tródi que tá o trono, que compõe. Estrela o link da bono, quem supõe. Comigo o clomo, alguém supõe. Sim, mas o grupo de vocês não tem nada mais musical. Música Caralho, mudou a versão. Música Música Ah, parece que foi uma curtida. Música Marularo, máximo respeito. Tava demorando pra soltar um som, tá ligado? Mano, diferente, tá ligado? Não esperava, pá. Mano, diferente. Gastaram. Os polegares que cantam. Aí, rapaziada, ó. Gastaram fortão no bagulho. Uma poeta ser neurosa. Ah, até o bagulho no polegares fizeram. Ah, maneiro. Ficou foda. Gastaram a onda, rapaziada. Vejam o som do Raikaz. Isso que me resta. Isso que me resta. Vídeo novo. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like de vocês. TEM!